Mamães, você sabia que a sua família pode se tornar uma família acolhedora de crianças órfãs? É uma maneira de ajudar sem necessariamente você adotar a criança. Vamos saber mais sobre isso? Aline, hoje no Papa Adoção a gente tem um tema muito importante, que é sobre o apadrinhamento afetivo. Então existe dois programas em Teresina, um é desenvolvido pelo CRIA, que é a família acolhedora, e o outro é desenvolvido pelo Lá da Criança, que é o apadrinhamento afetivo. Hoje a gente vai focar no primeiro projeto, no Família Acolhedora. E você fique bem atento aí para saber como você pode também ressignificar a vida de uma pessoa, de uma criança, através desse projeto tão bonito. Afroximélia, como é que acontece? Quem pode fazer parte? Como começou essa ideia? O Família Acolhedora, é bom sempre também esclarecer que o ECA prevê esse acolhimento. O acolhimento familiar, ele é um acolhimento provisório, você recebe uma criança ou uma adolescente que você também diz qual o perfil que você deseja acolher, e através da guarda provisória, você fica com aquela criança, pelo ECA, você deve ficar por volta de um ano e meio, que seria o tempo regular que a Justiça decidir essa situação dessa criança. Como a gente sabe que na prática não decide em um ano e meio, pode ficar mais tempo. Mas aí, assim, a importância é você saber que não é uma adoção, é um acolhimento provisório. Você vai receber toda a assistência de assistente social e psicólogo do CRIA, que vai acompanhar essa criança, que vai lhe orientar sempre no que for necessário para fazer os encaminhamentos. Tem, inclusive, também uma bolsa, porque a criança também dá despesa, a gente sabe disso. Para as famílias que precisam. Para as famílias que precisam, que precisam, para todas. Então, você fica recebendo aquela orientação e, paralelo a isso, o processo continua tramitando para resolver a situação daquela criança. Então, nesse momento, você vai fazer o quê? Você vai ajudar uma criança, tirando essa criança do abrigo, do muro de uma instituição, de um quarto com 15, com 18, e ficando lá, recebendo todo o seu carinho, todo o seu afeto. E outra informação importante é que existem países onde não existe abrigo. Não são todos os países que têm esse modelo de abrigamento, não. Existem tantas famílias querendo acolher uma criança de forma temporária, que, quando isso acontece, o juiz já manda para as famílias e não para o abrigo. E esse é o sonho do cria, não é? Esse é o nosso grande sonho. Eu tenho uma amiga aqui do Piauí, que é casada com um italiano, e que lá em Verona, na cidade que eles moram, já passaram por eles, por esse casal, Dinha e Luciano, 37 crianças. Ou seja, então eles fizeram bem para 37 crianças que não ficaram no abrigo e ficaram com eles até serem reintegrados ou serem adotados. Ah, mas eu vou sofrer, a criança vai sofrer. Gente, a gente tem que parar com isso e entender que ela sofre muito mais dentro do abrigo. Esse vínculo afetivo que foi construído, ele não vai se romper. Amor não faz mal. Então, você vai continuar sendo uma referência positiva de afeto para essa criança. e entendam que a maior carência que vive uma criança ou uma adolescente numa instituição é exatamente a carência afetiva. Então, é isso que você vai dar para essa criança. Isso vai somar positivamente para a formação e para o equilíbrio emocional dela e para o futuro dela. E é isso. É tudo de bom o acolhimento familiar. Então, gente, aqui é mais um Papo Adoção. E aí, com o slogan do Cria, a bandeira principal do Cria. Toda criança em família. Até o próximo, Aline. Ai, como eu admiro essas duas. Eles fazem um trabalho muito lindo à frente do Cria. Parabéns, viu? Vamos falar mais agora sobre depressão infantil. Podemos falar sobre as nossas escolas. Já ouvi muitos comentários, em especial, daquelas mães que têm os filhos, assim, já com 10, 11 anos. E elas relatam muito que as crianças estão estressadas, cansadas. Eu ouvi de uma mãe que ela falou assim, olha, eu saio com meu filho às 11 horas da noite, fazendo tarefa. E eles dizem, mamãe, eu não aguento mais, eu não quero mais essa vida, muita tarefa, muita coisa para fazer. Você é psicopedagogo, né? Então, acho que você pode nos ajudar nessa reflexão. As escolas em Teresina estão pegando pesado demais com os nossos filhos? Sim. A exigência, hoje em dia, está muito grande nesse sentido. Não é que nem a exigência, é a quantidade de tarefas. É muita coisa. A gente tem criança com 3 anos de idade que recebe 3, 4 laudas para fazer tarefa. Onde a criança nem teve sequer a maturidade ainda motora, psicomotora para pegar no lápis, para cobrir. Então, falar de desenvolvimento é falar não de etapas, mas de contextos onde ocorre esse desenvolvimento. E é preciso que realmente respeite esse tempo da criança. Tem crianças que estão lá que nem falam ainda, com um ano, meio, dois anos de idade. E aí ensinam o mínimo de coisa para elas. Muitas não têm essa capacidade ainda por questões biológicas, orgânicas mesmo. E, às vezes, tem alguns que qualificam isso ou não. E é importante que os pais estejam por perto, os pais também participem dessa escola, verifiquem como é que está o dia a dia. Verifiquem a quantidade de professores e auxiliares que tem naquela sala, se está tendo o acompanhamento adequado. E, além da escola estar com essa carga muito grande, os pais também ainda exigem as melhores notas, etc. Eu acho que uma coisa que está sendo muito difundida é a gente não exigir tanto. Ok, está na média? Já está ótimo. Que era uma coisa que eu sempre vi muito, ah, você não tirou um 9, não tirou um 10 e tal. Isso atrapalha muito. Isso diz respeito ao que eu estava até comentando com você sobre, a gente está falando de depressão, escola e estilos parentais. Que é a maneira como os pais lidam, a maneira como eles respondem a isso e a maneira como eles controlam isso. Então, tem quatro estilos parentais. Autoritário, permissivo, negligente e participativo. O mais adequado aqui, eu estou, seria o participativo. O participativo. Que seria o que é assertivo, que consegue falar com os filhos, consegue acolher, consegue ser empático, se colocar no lugar do seu filho quando tem a dificuldade. Entender que dificuldades vão existir no processo. Mas também, ao mesmo tempo, que eles são firmes, são amorosos, ou seja... Amor e disciplina, não é, doutor? Justamente. Eles dão amor o suficiente e também existe o suficiente para que, justamente, eles não se tornem o outro oposto, que é o autoritário. Que é onde tem uma alta exigência e baixa responsividade de amor. E aí, nessa maneira, realmente, assim, o que acontece é que essas crianças que têm pais autoritários, juntamente com pressões da escola, com competitividade cultural, né, contextual, vamos ter crianças com quais resultados? Crianças depressivas, crianças ansiosas, crianças com baixa autoestima. Então, é um conjunto de fatores. Entendi. Que a gente tem que medir, na verdade, isso tudo. Doutor Leonardo, o senhor já recebeu no seu consultório crianças que, com sinais de depressão, por conta dessa exigência nas escolas, eu comentava antes de a gente entrar no ar, que várias vezes eu já tive a experiência. Ah, eu estou no restaurante, sábado à noite, e aí chega uma criança com a farda da escola. Diz, caramba, essa criança está saindo num sábado, oito horas da noite da escola. Está demais, doutor, na sua opinião? Há uma grande demanda escolar, e eu acho que algo que ajuda a compreender essa questão é o diálogo do adulto com a criança, ou seja, eu revisitar aquilo que eu aprendi na escola, o que me é útil hoje em dia. Então, questões como inteligência emocional, lidar com outras pessoas, lidar com frustração, liderança, aspectos financeiros, inteligência financeira. Ou seja, são vários aspectos que a escola também tem que estar atenta, mas é importante que se diga que a educação é dada em casa pelos pais ou por quem cumpre essa função. A escola tem uma função de escolarização, então isso não exime a responsabilidade, mas também sem querer atribuir culpa aos pais. Na verdade, não existe fórmula pronta, não existe pai perfeito, é sempre um contínuo aprendizado. Então, eu acho que a pessoa que bota um filho no mundo, ela tem uma certa visão otimista, que é aquela visão de aprender e aí se aperfeiçoando. Eu vi uma vez, achei super interessante um post falando que na casa a criança aprende a dizer bom dia, boa tarde, com licença, a ter noção de educação, e na escola ela aprende geografia, história, matemática e pode reforçar o que ela já aprende na escola. Eu achei fantástico, porque muitas vezes o pai vai reclamar do professor, alguma atitude que o filho chegou, como assim, está todo mundo louco? Será que mudou tudo isso? Percebe? Exatamente, a nossa métrica não é exclusivamente o boletim, porque dentro daquelas habilidades que a escola exige, como, sei lá, ciências da natureza, estudos sociais, matemática, álgebra, mas ali vai ter uma criança que vai se interessar por dons artísticos, vai ter um músico. Então, eu acho que vale muito mais a pena, além dessa, em vez da gente fazer tantas cobranças, mas observar o que realmente conecta com a essência dessa criança. Doutor, outra pergunta. A criança está depressiva. Como sair da depressão? Pronto, a depressão, é importante que se diga que ela existe, a depressão infantil. Então, esse é um primeiro passo importante, porque existe ainda no inconsciente coletivo esse pensamento de que é uma doença que não acomete crianças, e não é verdade. Então, o tratamento existe, é um tratamento com psicoterapia, que aí envolve o psicólogo, e é importante também que passe em consulta médica, mas habitualmente um pediatra, um psiquiatra, para excluir também doenças físicas, doenças como anemia, distúrbios da tireoide, precisam ser excluídos, porque muitos sintomas dessas síndromes simulam, são muito parecidos com sintomas de depressão. É difícil o diagnóstico, doutor? É difícil o diagnóstico da depressão? Eu acho difícil, porque, assim, são multifacetados os contextos que elas se envolvem, né? É, né? Imagina, a mãe tem que ter todo aquele... Então, é tanto que existem inventários, inventários da psiquiatria, inventários também, que alguns são, que são coletados também com professores, porque é uma das grandes fontes, né? Nós temos aqui a criança e os vários informantes, pais, escola, médicos, então, existe toda uma rede por trás dessa criança, que é importante a gente investigar, como o doutor Alain falou, é importante verificar, eximir aqui, excluir fatores orgânicos que podem, sim, ocasionar isso, e fatores ambientais. Quando eu falo fatores ambientais, justamente são essas questões, né? A escola, a relação parental que ele tem, porque é importante colocar muito isso. Tem relações parentais que são, sim, nocivas para a criança. É mesmo, doutor? Pode dar um exemplo? O que é nocivo? Pais exigentes demais, né? Pais, por exemplo, existem pais que eles chegam, não dá bom dia, não dá boa tarde, mas assim, olha, meu filho é mais educado, meu filho não dá bom dia. Não estou dizendo que pais são culpados aqui, mas a gente precisa também se olhar um pouco mais. Eu até comentei com você que falar de educação é falar de investimento, né? Educar significa você investir principalmente emocionalmente no seu filho e não terceirizar tudo toda vez, né? Então, é importante que você acompanhe na escola, é importante que você, no caminho da escola, converse, é importante que você acompanhe a tarefa, verifique as avaliações, quem é o entorno dessa criança, quem é o seu melhor amiguinho? O que você fez com ele hoje mais interessante? E não como foi seu dia hoje, de maneira bem geral, sabe? Buscar na criança também... Fazer perguntas específicas. Perguntas específicas, né? Conversar com o professor, como é que é o dia a dia dele, se ele interagiu com os coleguinhas, por que chegou em casa um pouco mais tristonho. Houve algumas circunstâncias, né? Por exemplo, bullying. Existem várias circunstâncias ao redor dessa criança aí que é importante a gente verificar o que está acontecendo. E, dessa maneira, buscar ajuda específica. Então, nós temos que buscar todos os informantes do entorno dessa criança e, dessa maneira, conseguir acolher, ter empatia, né? E estar junto com o nosso filho. O investimento, ele é... e é uma coisa certa. Quando você investe no seu filho, você tem troca também, isso. Remédio para depressão, toma-se ou não? Na infância, inclusive, também. Tem remédio? Antidepressivo? Antidepressivo que é autorizado, permitido, inclusive, na infância, na adolescência, tá? Então, é muito importante desmistificar isso também. Logicamente, que no período da infância, essas medicações não são todas, tá? Então, o repertório do adulto é diferente do repertório da criança. Habitualmente, crianças menorzinhas não recebem remédio, tá? Então, a partir de seis anos, normalmente, é que a gente medica indicação de bolo. As crianças menores de seis anos podem apresentar depressão? São tão pequenas, minha gente, essas crianças, tipo, sei lá, três, quatro anos, podem estar depressivos? Mas pode apresentar também. É mais difícil o diagnóstico, porque a criança, quando é menor, ela tem dificuldade, inclusive, a maior tem dificuldade em expressar emoções. Então, cabe ao adulto legendar o que está acontecendo. E como é que a gente legenda? Através das brincadeiras, através de contar histórias, do lúdico, você vai percebendo o que se expressa no comportamento. O comportamento da criança, ele cumpre uma função. Então, quando a criança não faz um comando seu, isso tem uma função. Às vezes, é fuga de demanda, às vezes, ela quer se eximir do desprazer de fazer aquela atividade. Então, cabe ao adulto. Então, dá trabalho, realmente exige a presença e exige cuidado, né? Muito amor para fazer isso. Muito amor. Haja amor. Daqui a pouco a gente volta. Falando mais sobre depressão infantil. Que nós queremos falar agora sobre esse período chuvoso. Os mamães, vocês percebem que as nossas crianças acabam sofrendo mais com doenças respiratórias nesse período? Eu fui conversar com a pediatra maravilhosa, a doutora Carla Malta, e tirar dúvidas sobre esse assunto. Vale muito a pena ficar ligada. Olha só. Chama o doutor. Com carinho, dá crescer vacinas. Proteção para todas as idades. Direto do consultório da pediatra e nutróloga, a doutora Carla Malta. Doutora querida, que além de ser uma profissional, indo e voltando ao almozão de pessoa. Meu filho ficou apaixonado pela senhora, eu quero logo dizer. Doutora, chegou o período chuvoso. É uma impressão minha, ou as nossas crianças tendem a adoecer mais? Assim, problemas respiratórios nesse período? Isso. É mais comum os problemas respiratórios. E também porque a questão da umidade, do ar, ela favorece essa proliferação dos germes de forma geral. Dos vírus, das bactérias. E esse início de ano também coincide com o volta às aulas. Então, as crianças realmente menores, pela baixa imunidade, terminam adoecendo mais. Acabam sentindo. Quais são os cuidados que a mãe deve ter? Por exemplo, eu já ouvi. Às vezes eu fico com a vontade de pegar meu filho e tomar um banho na chuva, por exemplo. Mas eu fico com medo. Sabe, gente, será que vai dar algum problema? Eu fico com receio. Pode tomar banho na chuva, doutora? Ou não é aconselhado? Eu acho que um banho de chuva, de vez em quando, não faz mais pra ninguém. Exatamente. A criança estando bem, saudável, sem nenhuma doença no momento, não tem problema. Mas a questão é assim, você realmente tomar cuidado com o que você está ali tomando banho de chuva, está descalça, num ambiente seguro, questão da contaminação da água que está perto. Então, tudo isso que a gente tem um receio maior. Entendi. Outras aquelas dicas de vó, que a gente sempre ouve. Ai, a menina acordou, não deixa ele sem camisa, porque pode pegar um vento. Mas, gente, aqui nem tem tanto vento assim. Faz sentido esse cuidado ou é detalhe de vó mesmo? Eu acho que assim, você agasalhar no momento que tiver um pouquinho mais fresquinho, eu acho que vale a pena. Até mesmo pra você manter aquela temperatura normal da pele da criança, né? Então, assim, mas a questão é maior, tem a questão da troca de temperatura, mas também tem a questão da contaminação mesmo, né? E também a questão da vacinação. Lembrar que a vacinação tem que estar em dia, o calendário está aí, e o programa do Ministério da Saúde tem uma amplitude de vacinação muito grande. Então, a gente tem que lembrar de mantê-lo em dia e lembrar da vacina da gripe, né? Que está entrando agora. Sim, sim, sim. Falamos, inclusive, mamães, lembrar de passar lá na Crescer Vacinas e atualizar o seu calendário já pegando o gancho aqui da doutora. Outra pergunta. Xarope, a senhora é contra ou a favor? Depende, né? Então, assim, tem vários tipos de xarope. Tem aqueles antihistamínicos, que realmente a gente tem as suas indicações específicas. Tem aqueles que são mais fitoterápicos. Então, depende do caso, né? Não é assim, depende para avaliar cada caso. Medicamento fitoterápico, funciona mesmo? O medicamento fitoterápico, às vezes, ele serve para fluidificar um pouquinho mais a secreção. Não é o principal tratamento. Então, a gente não pode direcionar um tratamento baseado nisso. A gente tem outras formas, depende do medicamento que a gente está utilizando. Falando de xarope, alguns deles a gente fala até assim. Oferecer mais líquido para a criança, principalmente a água. Então, se a gente for estudar, o maior fluidificante que existe das vias aéreas é a água. Que coisa boa! Aqui as dicas da doutora Carla Malta. Chama o doutor. Com carinho, dá Crescer Vacinas. Proteção para todas as idades. Muito bem lembrado, então. A doutora Carla Malta lembrou da vacinação. Passa lá na Crescer Vacinas e atualiza o seu calendário de toda a família. Daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre depressão na infância e adolescência também. Até já! Tchau! Tchau!